Olá pessoal, nós voltamos aqui agora para mais um vídeo e aqui nós vamos fazer um pequeno trabalho que é colocar aqui uma caixinha de correio, ela já está aqui, a primeira dica, como você for colocar uma caixinha de correio, é interessante que, olha para vocês verem, aqui é uma caixinha antiga, mas é apenas para colocar carta, coisa pequena, envelope, enfim, quando você for colocar uma carta de correio, dá preferência para colocar uma caixa assim, maior, por quê? Aqui você coloca um jornal, coloca uma revista ou uma coisa maior, ok? Então essa é a primeira dica desse vídeo aqui. E outra coisa que as pessoas têm perguntado é o seguinte, qual a altura de uma caixinha de correio, Roberto? Então a minha dica é o seguinte pessoal, como vocês sabem, a altura também de um interfone, vou virar aqui para vocês verem, aqui é o ponto de um interfone, vocês devem saber que a altura de um interfone tem que ser, essa caixinha tem que ficar do chão, 1,50m a 1,60m, por quê? Quando a pessoa colocar um interfone aqui, principalmente aquele interfone com câmera, então aqui vai ter fácil captação da frente, ou seja, do rosto da pessoa que está clicando aqui no seu interfone, ok? E a caixinha de correio aqui, não é diferente, né? Quando você for instalar aqui a sua caixinha, dê preferência de colocar aqui entre 1,50m também e 1,60m, por quê? Ela vai ficar aqui em uma altura boa, né? Onde qualquer pessoa vai estar colocando aqui e do outro lado de lá também você tem acesso também para você estar tirando. Então essa é a dica do vídeo aqui de hoje, né? Eu vou remover essa caixa, ou seja, eu vou quebrar aqui para nós estar colocando essa nova, porque além de ter quebrado essa aqui, ela também não atende, no caso de colocar um jornal, uma revista. E aqui, pessoal, eu removi a outra caixa antiga, como vocês estão vendo aqui, eu vou colocar no mesmo lugar que estava, ela já está na altura certa aqui, né? Que é de 1,50m a 1,60m, entre 1,50m e 1,60m, então eu vou colocar a outra aqui. Então nesse caso aqui não basta apenas ter a altura, né? Basta também você, no caso eu vou colocar essa outra nova aqui, ó. Então é interessante também que, na hora de você fazer a sua marcação, é interessante também você colocar, usar o nível de mão aqui, ó, para que sua caixinha fique nivelada aqui, ó. Eu vou colocar ali no canto e vou marcar, e vou marcar para a gente cortar aqui, ó. E é isso aqui, a caixinha está nivelada, agora eu vou riscar para o lado aqui, ó. Pronto, aqui eu risquei aqui, só que é o seguinte, eu vou deixar 2cm maior o buraco aqui, ó, que é para estar entrando a massa, para estar chumando ela, mas aqui eu vou pegar a mesma altura aqui. Então tem que ter, além da marcação dela, tem que ter 2cm maior para a massa entrar aqui, ó. E aqui, pessoal, já cavei o buraco aqui, ó. É, agora vamos bater em uma aguinha, né? Nunca pode esquecer disso. Outro detalhe interessante é o seguinte, e agora é o seguinte, vamos colocar a nossa caixinha aqui, ó. Aqui eu vou colocar essa massa, ó, para nós estar nivelando a nossa caixinha aqui, ó. Um detalhe que eu queria deixar claro para vocês aqui é o seguinte, quando for colocar a caixinha, é, nunca deve esquecer de conferir o nível aqui, ó. Aqui, ó, colocar o nível manual. O que eu estou falando é isso aqui, ó, porque eu tenho visto por aí afora aí, caixinha, um negocinho simples desse aqui, e mais torto na parede, ó. Aqui, ó, essa nossa aqui, ó, como a massa está mole, eu consigo colocá-la facilmente aqui, ó. E outra coisa que vale a pena frisar aqui é o seguinte, é, se sua parede lá, a parede do seu muro ali for ter um futuro revestimento, não esqueça de colocar uma cerâmica aqui, né, galgando aqui para poder, quando o revestimento vir, entrar aqui por trás disso aqui. Nesse caso aqui, essa parede não vai ter revestimento, vai ser só pintura mesmo. Então, essa base aqui pode encostar direto na, na parede aqui, ó. Basta apenas conferir o nível aqui de novo aqui, ó. Ok? Dá uma laçadinha para lá e para cá. Muito simples, a nossa caixinha de correio aqui já está instalada aqui, ó. É, agora eu vou pelo outro lado de lá, fazer, terminar de fazer o chumbamento, porque é aquele detalhe que eu falei, né, eu deixei, é, dois centímetros em volta maior, para poder, é, fazer o chumbamento. Como vocês viram aqui, ela está, já está assentada, está colada na parede, agora eu vou fazer lá de lá o acabamento final. E então, pessoal, é, esse foi o nosso vídeo de hoje, deixando aqui, apenas essa dica aqui. Como eu falei, né, é, é um serviço simples, uma dica simples, mas às vezes tem pessoas que, é, são iniciantes, né, e, talvez com pouca experiência, acaba deixando esse negócio aqui torto, né, e também vale também a dica da, do tamanho também, que é muito importante também, o tamanho para, da sua caixa, ok? E como eu falei, né, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você que assistiu aí tenha gostado da dica. Se você gostou, deixa um joinha aí, se você não gostou, como eu sempre digo, deixa um joinha a si mesmo, que ajuda a fortalecer o nosso canal. Até o próximo vídeo, pessoal, um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto